Dá uma revolta! Isso aí é peito, vão viajar a polha! Pois é, este vídeo estava no meu Patreon e era exclusivo de lá, só que agora está no meu canal de YouTube, lindo livro, leve e solto. Por isso, bora! Olá, malta do Patreon e bem-vindos a mais um Dia Mau, aqui em exclusivo no Patreon. Estamos novamente, digo novamente porque a malta que viu no YouTube está aqui, estamos novamente com a Maria Vieira. Ela é a maior. Ela não só ultrapassou o Dia Mau, como ainda saiu de lá com uma lição de moral. Esta história tem a ver com o anterior? Não, é uma outra história, mas tem a ver com o mesmo espetáculo. Ok, foda-se! É muita história com esse espetáculo! Mas foi antes? Foi depois? Foi antes, foi antes. Foi num outro teatro, numa outra temporada, que a gente ficou dois anos viajando vários teatros no Brasil. Rio de Janeiro também? Essa história também aconteceu no Rio, mas a gente fez... Coincidências, coincidências. 17 capitais no Brasil. E só deu merda no Rio de Janeiro. Só deu merda no Rio de Janeiro. É, meu Rio querido, né? O que é que se passou no Rio de Janeiro? Então, a gente foi fazer as sessões fotográficas da segunda temporada do espetáculo dos profissionais. E o que aconteceu? Eu tive uma ideia de a gente fazer as fotos na praia. A gente de terno, que aqui vocês chamam de fato, né? Sim, sim, de fato, sim. Porque eu queria simbolizar o teatro, né? O mercado de trabalho. Eu estava a ver o King Kong. O King Kong a subir ao prédio, mano. Vocês nunca vão perceber. Obrigada por isso. O Ruben estava a subir aqui uma merda. Ia botando o palco abaixo. Era o King Kong a subir o Empire State Building. Desculpa, Abadir. Desculpa, e tentou ser discreto. Desculpa, Abadir. É maravilhoso. Obrigada por isso. Me roubou minha atenção. Obrigada por isso, Sr. Ruben. É a melhor empatia do que foi. É assim. Está bem, muito bem. O Ruben foi cá. Não faltou o Ruben. Mas, de repente, Maravilhoso. Abadir, desculpa. Não tem problema. E a gente foi fazer essas fotos, porque as fotos eram a gente com terno, molhados mesmo. Ah, foram mesmo para a água? Fomos, porque na água do Rio dá para fazer isso. Pois fez. Dá para fazer isso. E a gente foi, porque criava muito impacto cartaz, sermos nós de terno todos molhados na praia. E vamos, vamos. Só que alguns amigos do elenco falaram, Ah, Abadir, estamos muito felizes aqui. Vamos beber, porra. A gente está aqui, vamos ficar mais animados para fazer as fotos. Os sorrisos vão sair. Antes das fotos. Antes das fotos e tendo espetáculo no mesmo dia. Não é bom. Isso não é bom. Começamos nove e meia da manhã. Falei, porra, nove e meia da manhã dá tempo, porque o espetáculo é nove da noite. São doze horas, né? Claro. Mas começamos a beber exatamente às nove e meia da manhã. E eu, e isso só teve uma merda. Estava um sol de rachar. O calor do cão. E eu fui beber a única coisa que eu não podia beber. Que é o quê, né, gente? O que mulher não pode beber? Sangria. Quer dizer, pode. Aliás, a mulher deve beber sangria. Champanhe. Ah, pois tu tens um problema com o champanhe. Não, o champanhe que tem problema comigo. Eu não tenho problema nenhum com o champanhe. O problema é que acontece duas coisas. Tu fica muito doida. Eu fico doida e eu fico rica. Eu fico rica. É um fenômeno. Eu tomo champanhe, eu pago a conta. Não quero saber. No dia seguinte eu vou me arrebentar, vou me arrepender. E aí eu falei, não, galera, tá bom. Vamos beber só um para brindar. Começamos às nove e meia da manhã. Fomos lá, fizemos foto. Molhou, voltou. E toma mais um. Eu falei, mas tá bom, né? Tá calor. Tá calorzinho, né? Mais um. Mais um. Desce mais um. E lá tem os trailers, né, que ficam na beira da praia. E desce mais um. E é conta, né? Vai descendo. Mas vocês vendem champanhe nessas lojinhas? Na Barra, na Barra, tem de tudo, né? Barra da Tijuca, aquilo ali é... Ok. Aquilo ali tem champanhe de nível A a Z. Esquece. Quero um Moixandão. É, tem Moixandão. Tem o que eu tenho. Tens a barraca da Olá e Olá, tens a barraca da Moixandão. É, porque ali vende tudo. Vende comida, vende bebida, vende tudo. Vende tudo. Os caras fazem refeição, fazem... E eu não atentei pra comer também. E era só pá. É mais um, porra! Que na terceira... Na terceira garrafa, eu já tava mandando na porra da praia inteira. Claro que sim. Aquilo ali era tudo meu. Vamos embora. E era foto disso, foto daquilo. Aí teve uma hora que eu falei. Então, galera, vamos fazer uma foto da gente arriando as calças? Vamos. Só que o fotógrafo só tirou... Tem até hoje essa foto. O fotógrafo não tirou da parte das bundas. Tirou só a gente com as calças arriadas. pra mostrar que a gente ia fazer foto de dizer que a corrupção faz isso com a gente e tal. Tinha todo um contexto psicológico e político na vida. Quando a gente tá bêbado, a gente acha que tudo tem um contexto. Isso. Vou mijar ali. Tô mijando ali porque o governo... Isso, exatamente. E aí távamos ali... Mija nas pessoas. Tem essa foto... Fora Bolsonaro. Tem essa foto maravilhosa da gente ali. Todo mundo com as calças arriadas e muita foto e desce. Eu sei que deu quatro horas da tarde. A gente ficou rendendo. Quatro horas das nove e meia até as quatro horas da tarde. Quatro horas da tarde, o Eliseu virou pra mim e falou, Badia, já! É melhor a gente parar aqui e vamos dar uma descansada. Tem espetáculo às nove. Claro! Claro que sim! Vamos levantar! Caralho! Vamos levantar! Eu tava na areia, nem um guindaste me levantava. E eu falei, mas eu vou beber uma Coca-Cola e assim que chegar na sua casa, eu vou estar bem. Gente, eu não consegui chegar na casa, eu dormi no carro. Pra você ter uma ideia, eu dormi no carro e a gente tava 15 minutos da casa dele. Eles me deixaram um pouco no carro, um tempo, né? Só me chamaram depois. Todo mundo foi tomar banho, tá, tá, tá. E todo mundo desmaiado, assim. Tava todo mundo arrasado, destruído. E aí o outro começou, o último que já tava sobrevivendo, começou a fazer café, pra já a galera começar a acordar. Eu sei que a gente sempre chegou, tipo, o espetáculo era às nove, a gente chegava às sete. Sete e quinze, távamos acordando, aos poucos, quem conseguia. Chegamos lá, o espetáculo começava, a primeira cena do espetáculo era uma corrida. Era uma corrida ao emprego. E nessa corrida ao emprego, a gente subia e descia, subia e descia. Sabe quando você faz agachamento, levanta? Eram pelo menos umas vinte e cinco dessas com a música do Mortal Kombat. Taca, 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 taca. Eu só, no caminho, voltando, chegando pro teatro, eu pensava, foda-se, a primeira cena, a primeira cena é qual? Aí o pessoal, badia, do Mortal Kombat. Cara, me deu um desespero, falei, Mortal Kombat, que eu falei, eu não vou levantar. A primeira hora que eu, pá, baixar, ninguém me tira dali do chão. E aí, deu cinco para as nove, eu já estava arrumada. A maquiar, eu sou daltônica, eu já me maquio muitas vezes errada, com as cores eu troco tudo. Só que nesse dia, tem foto, na minha boca, eu maquiei o batom aqui, ó. Mas isso não tem a ver com o daltonismo, isso é mesmo o álcool. Isso não tem a ver com o álcool. Eu já estava com a cor que já não era, e com a boca aqui, sabe? Quando a pessoa quer aumentar o lado, eu estava com o... E aí eles me olharam assim, falaram, caralho, Madi, você não tem noção como é que está. Falei, beleza. Só que eu fui dividir, só que eu fui dividir com o meu amigo. Falei, ô Eliseu, e eram pares, era eu e Eliseu, e aqui ficava o Amiltinho e o Chicó. Eu olhei pro Eliseu e falei, Eliseu, eu acho que eu não vou conseguir. Cara, na hora ele virou pra mim e me deu uma sacudida. Não vai conseguir, não vai conseguir, tem 78 pessoas aqui. Como é que você não vai conseguir? Cara, me deu aquela adrenalina. Mas, ó, 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 Badia, desculpa. Por que é que toda a gente bebeu champanhe e só tu é que estavas toda destruída à noite? Os outros estavam todos muito conscientes. Não, eles não estavam 100%, mas com 70% se passa, né? 70% passa. Eu estava para aí 25, 30%. E eu falei, gente, o que eu vou fazer? Aí um amigo falou, ah, tem que dar açúcar pra ela. Então, faltando cinco minutos pra entrar, eu tinha me confidenciado pro Eliseu. Eliseu falou, tu vai conseguir, tu tem que conseguir, que não sei o que, não sei o que lá. Me deu aquele esporro, né, que a gente chama de bronca, sei lá. E alguém falou, não, pega açúcar. Gente, cinco minutos antes eu estava com um pote de açúcar passando. Cara, eu entrei no espetáculo enlouquecido. Claro, quem me conhece sabe, eu não uso droga, mas parecia, eu estava com tudo branco. Não. Parecia que eu tinha cheirado que fosse de droga. E não era, cara, era açúcar, aquela merda, pra me dar um levante. Mas deu? Deu, deu. Acho que porque o açúcar, ele dá uma cortada um pouco na coisa. Tanto que quando a pessoa está com falta de glicose, não dá, sabe? Eu não tinha comido. Mas deu um levante? Não, eu consegui fazer o espetáculo. Eu consegui fazer o espetáculo. Esqueci algumas falas, deu, deu, sim. Correu bem, não é aquilo que você puta, que puta espetáculo. Mas eu entreguei o espetáculo, entendeu? Quem nunca tinha visto, achou que era aquela merda ali e pronto, entendeu? Mas quem tinha já visto antes, sabia que tinha alguma coisa errada. Mas o que eu quero guardar com isso? Era um dia mau, mas que deu a reviravolta. Eu consegui mais uma vez, parecia que estava com cocaína, parecia que estava louco. Cara, isso aqui, cara, meu amigo falou, Abadia, você não tem noção. Você tem fotos disso? Eu tenho foto do batom, do branco, da coisa, não tem mais. Mas eles, quando atuavam, que eles tinham que trocar a cena comigo, imagina uma luz dessa. E eu olhando isso aqui, tudo teu branco, tipo um bigode branco. Cara, é muita derrota, gente. Não bebam champanhe antes. Não bebam, não bebam álcool. Já tinha avisado antes. Já tinha avisado antes. Não bebam álcool, sim, não bebam álcool. E eu cheguei aqui em Portugal só para concluir. Meu primeiro espetáculo aqui, eu falei, eu não bebo mais. Champanhe. Não, não, champanhe nunca, nunca mais, nunca mais. Antes de espetáculo, não. Mas o meu primeiro espetáculo aqui em Portugal foi com raminhos. E o empresário dele trouxe uma coisa chamada medronho. Conheço. E antes do espetáculo, ele me deu o medronho e eu tomei numa talagada. Chegou daquela, sabe, aquela zoeira. Eu falei, porra. Mas tinha tempo, eu tomei isso, era, sei lá, uma hora e meia antes do espetáculo. Já tinha jantado, era uma outra circunstância. Ok, ok. Não ia ficar louca. Mas eu já tinha prometido que eu não ia beber mais antes de espetáculo e nenhuma bebida louca. Mas fica aí também, não bebam medronho. Não bebam medronho. Não bebam álcool em geral. Há muita gente que segue, que é comediante, que é artista. Não bebam. Não bebam. Não é bom. E a malta está a pensar assim, não, mas a Badia até bebeu e deu a volta por cima. Ela não deu a volta por cima. Ela estava cheia de droga, açúcar. Ela estava aqui e estava com o batom e esqueceu o fala. Foi uma merda. Badia, muito obrigado. Foi mais um dia mau no Patreon. Não, obrigada a malta do Patreon que apoia o projeto. Obrigado a vocês que estão desse lado. Foi mais um dia mau. Muito obrigado a todos. Obrigado, Badia, mais uma vez. Espero muito sinceramente que arranjes a caixa de velocidades para o teu autocarro. Malta do Patreon, eu já disse no YouTube, mas malta do Patreon. Quem tiver um autocarro, um Volvo G7... Não, o Volvo é B12. A G7 é a caixa de velocidades. Já é muito complicado, ninguém tem. E a malta do Patreon, eu tenho um autocarro igual, mas a caixa não é a mesma. Muito obrigado a todos. Quem tiver, comunica. Quem não tiver, ou quem tiver, mas mesmo assim, quem tiver e quem não tiver, obrigado a todos. E até à próxima.